Desculpe, tem um problema aqui na gravação, irmãos. Então, calvinistas no Brasil, eu coloquei para vocês um trecho da obra Protestantismo e Cultura Brasileira, de Wilson Santana, que ele diz o primeiro episódio na história brasileira em que o protestantismo estava envolvido é o da efêmera colonização francesa da Baía de Guanabara. Veja, então, esse livro, ele conta, não são missionários, é colonização francesa, ok? Com o propósito de inaugurar no Hemisfério Sul uma França Antártica, o vice-almirante Nicolás Durante de Vela-Gainon pretendia mobilizar os calvinistas franceses e ou o guenote, que era o exército de Calvino. O guenote, não são missionários, é o exército de Calvino, ok? Cuja situação se tornava cada vez mais melindrosa no solo pátrio. Por quê? Porque a Igreja Católica, ela tinha, nesse momento, do lado dela, o Sacro Império Romano Germânico. Então, a perseguição aos protestantes estava forte. Nesse período, a Igreja Católica estava debatendo a contra-reforma, né? No Conselho de Trento, ela estava debatendo esse período e tinha guerras. Então, o Conselho de Trento, ele durou muito tempo por causa das interrupções, ok? Então, ele estava exatamente decidindo como agir contra os protestantes e contra os anabatistas. A decisão foi aumentar a força da Inquisição, né? Para eles poderem matar mais. Então, os protestantes, eles estavam tendo dificuldade na Europa, ok? Então, eles estavam sofrendo no solo pátrio. O livro prossegue. Então, vocês vejam o que esse livro conta, né? É um livro interessante, se você quiser estudar sobre o protestantismo no Brasil. E ele coloca esse como o primeiro evento, em 1555. Mas hoje já é sabido, tá bom? Que, na verdade, teve um outro evento antes desse. Esse aqui é 1555. Seis anos antes, em 1549, existe o relato de um alemão protestante luterano que teve aqui no Rio de Janeiro, só que ele foi capturado pelos tupinambás. E os tupinambás, vocês sabem que hoje é comprovado, né? E eles comiam carne humana. Normalmente, faziam sopa. Isso é verdade mesmo. Faziam sopa e davam para os filhos comerem, né? Os nativos aqui do Brasil eram bem estranhos. Então, eles faziam isso. Então, eles chegaram a prender esse alemão luterano, que ele veio aqui a trabalho, para a exploração. Mas, quando prenderam ele, queriam matar ele, então, diz a história que ele começou a cantar, né? Louvores falando que Deus daria vitória a ele, né? E falava algumas palavras bonitas de texto da Bíblia. Então, aquilo começou a impressionar os índios. Mas, ele, em outro momento, ele achando que ia morrer, ele começava a chorar. Aí, disse que os nativos falaram, Ah, você é muito fraco. Eu já estava até começando a acreditar que o teu Deus era bom. Mas, você agora já está com medo de morrer? Então, esse teu Deus não é poderoso? Ele não pode te proteger? Nós vamos te matar. Mas, deixaram ele preso, ele acabou fugindo, voltou para a Europa. Escreveu até um livro depois sobre isso, né? Tá bom? Então, esse exemplo aqui, desses calvinistas chegando no Brasil, Na verdade, eles não eram missionários. Vocês verão daqui para frente que não existe história, ok? De missionário protestante. Os missionários, eles só começam a vir para o Brasil, missionários mesmo começam a aparecer, quando as igrejas anabatistas vão começar a ter liberdade. Já em 1700, tá bom? Aqui nós ainda estamos em 1555. Nesse período, os anabatistas não tinham liberdade, praticamente em nenhuma parte do mundo. A República Tcheca, que teve um momento na Boêmia, que era bom, mas agora já está se tornando católico, e vai perseguir os anabatistas. O mesmo vai acontecer na Holanda. A Holanda era católica que perseguiu os anabatistas. Mas Calvino vai organizar uma guerrilha, vai conseguir tomar partes da Holanda, e eles vão começar a viver em guerra. 80 anos de guerra. Nós vamos estudar isso. 80 anos de guerra religiosa. Católico matando protestante, protestante matando católico. Tá bom? Então, eu sempre falo para vocês, além de, na minha interpretação, essa ser apostasia profetizada pelo apóstolo Paulo, porque acho que não tem outra igreja de Jesus se ligar com a igreja católica, que pratica o culto aos mortos, é claro que isso é apostasia, né? Tá bom? Ainda tem o problema de como nós justificarmos para os nossos filhos se nós dissermos que os cristãos, os católicos eram cristãos e matavam. Os católicos eram cristãos e praticavam o culto aos mortos. Os católicos eram cristãos, mas usavam a imagem de escultura. Os católicos eram cristãos, mas acreditavam no purgatório, em tantas e outras doutrinas. Quer dizer, são doutrinas, e nós temos que considerar como fundamentais. Se alguém acredita nessas doutrinas que a igreja católica acredita, que eu acabei de citar, ela não pode ser chamada de igreja cristã. Tá bom?